Fala aí galerinha, gente boa, tudo bem com vocês? Mais um vídeo entrevista aqui na página Caipira no Japão e estaremos dando continuidade ao vídeo anterior onde nós entrevistamos a Mayra Cordeiro, que ela é coach da empresa Kaili, que é uma empresa voltada para assessoria motivacional e ela está no Japão para ministrar diversos cursos voltados para a comunidade latina e comunidade brasileira, certo Mayra? E estará no dia 16 de abril realizando um workshop muito interessante que é sobre a jornada do herói Com certeza, a jornada do herói começou a ser desenhada quando eu estava morando na China onde eles trabalhavam muito esse desenvolvimento para a pessoa poder ser sempre o seu maior objetivo trabalharam as suas grandes realizações e é todo um processo de transformação a gente passa do processo do autoconhecimento e vai para a autotransformação então você transcende aquele limite que é imposto fisicamente, mentalmente, socialmente para você ser o melhor naquilo que você tem como ideal, como você tem sobre o seu perfil E aí a jornada do herói, a partir do momento que eu comecei a ter a ideia, o objetivo de vir para o Japão eu falei, bem, agora é a hora dessa nova ferramenta ser trabalhada, desse novo projeto entrar em ação Então a jornada do herói, ela trabalha com várias ferramentas exclusivas que eu comecei a desenvolver em prol de uma transformação pessoal, então nós começamos a pegar desde paradigmas pessoais entrando nas dúvidas e transcendendo para o teu melhor Então ela faz um processo realmente de transição Eu até estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa que, 20 anos e não conseguia transcender aquele momento da vida dela E às vezes a pessoa, quantas vezes, né, um pai de família, às vezes um aluno que não passa no vestibular alguém que não consegue mudar de emprego ou aquela pessoa que vive numa constância e qual que é a motivação que falta, qual que é a ferramenta, o que que falta ela ter dentro dela ou resgatar dentro dela, ou buscar dentro dela para ela se transformar e performar E aí é essa ferramenta que a gente usa no herói Porque geralmente quando chega no chamado da alma, né, que você tem que assumir o seu papel de luz vem aquela crença sabotadora que fala, você não é capaz, não é possível, não é tua hora E aí a pessoa fortalece o seu eu, enfraquece essa crença e entra na sua jornada e vai buscar o seu herói interno, a sua grande missão, o seu grande eu, o seu propósito Interessante É forte, né É muito forte e com certeza se aplica à realidade, né, digamos assim, da grande maioria dos brasileiros que são no Japão O que esse workshop, ele pode estar ajudando, Mayra, essa é uma pergunta até pessoal minha, né Na questão da estagnação, aquela questão que nós estávamos conversando sobre a estagnação Ou seja, muitas pessoas estão na sua zona de conforto e nem sempre elas gostariam de estar naquele local, naquela zona de conforto Mas ela se tornou aquela situação como uma zona de conforto Como que a jornada do herói, ela pode ser aplicada na questão dessa problemática da estagnação da pessoa? Quando nós falamos de estagnação, nós falamos de ciclos contínuos, né, de redomas de comportamento Então a pessoa, ela tem um caminho mental e ela tem uma programação biológica, mental, social que ela repete todos os dias Então às vezes ela tem uma ideia, mas ela não conhece as forças, a capacidade que ela tem para ela sair desse programa, né, dessa programação E quando a gente entra no processo do herói, a gente começa a fazer uma espiral ascendente Que a hora que reconhece esse limiar de limitação, esse limiar de baixa produção Ele rompe através do autoconhecimento, através da libertação dessas crenças e começa a se desenvolver Então ele sai do ciclo constante e vira uma espiral ascendente Então ele vive vários ciclos, que é o fator humano, né, ciclos, prosperidade, vida E ele começa a ascender, então quando ele encontra o limiar de dificuldade, isso não enfraquece Mas aprimora suas virtudes para vencê-las Gostaria de convidar você a participar da jornada do herói, que é uma jornada incrível Que você vai se conhecer, vai reconhecer as suas forças, as suas virtudes, o teu papel e a tua missão E fazer parte da sua transformação, se libertar das crenças limitantes, assim, do papel de vítima De tudo aquilo que te traz e te suga a tua energia E aprender a viver as tuas virtudes, o teu potencial, o teu melhor E ser o herói da sua história, o herói da tua vida, o principal E assumir essa luz, esse papel, esse holofote, todas as suas virtudes O mundo precisa de pessoas como você Se você está aqui, nesse momento, nesse grupo, nessa equipe que você está formando Na tua casa, na sua família, na tua empresa Eles realmente precisam de você Ou para te aprimorar, ou para você impactar e transformar esse grande grupo para a sua jornada Muita gratidão, sejam muito bem-vindos Muita gratidão, sejam muito bem-vindos A CIDADE NO BRASIL